Empresários estão reclamando sobre furtos que estão acontecendo na Albano Schmidt. Também tem situações envolvendo roubos ali. Albano que fica no bairro Boa Vista, um prejuízo atrás do outro. Olha essa reportagem. A bandidagem agiu nesta loja. Os ladrões se aproximam, estão em dois. O sujeito que está dando cobertura fecha a porta até com a chave. Ele tem uma mochila nas costas. Intimidam as pessoas que trabalham. Assaltaram essa loja. Na Albano Schmidt. São agressivos. Eles pedem as coisas, gritando, ameaçando matar as pessoas. Felipe Bambás esteve no local. E é ele quem traz para a gente também os detalhes na reportagem que você vai assistir agora. Esta loja que vende celulares, acessórios e oferece serviço de assistência técnica está prestes a ser assaltada. Veja agora no flagrante que os ladrões entram no local bem tranquilos, despreocupados. O bandido de casaco azul já mostra a arma para um dos funcionários. O comparsa coloca o capuz e tenta fechar a porta. O trabalhador fica com as mãos para o alto. Está rendido. Ao lado dele, a colega, assustada, é abordada. Os dois são obrigados a irem aos fundos do comércio. São monitorados. Enquanto uma limpa no caixa acontece. Os criminosos levaram R$ 150 e 11 celulares, entre eles o do trabalhador que foi recuperado. A polícia militar foi chamada e por meio de um localizador conseguiu rastrear o aparelho e encontrá-lo em Entulhos, no bairro Jardim Iririú, na zona leste de Joinville. Apesar das varreduras, os ladrões não foram encontrados, tampouco os outros celulares roubados. Eu conversei com uma empresária que tem uma clínica odontológica ao lado do comércio que foi assaltado. E ela disse que nunca havia presenciado uma situação parecida. E ainda mencionou que os dois funcionários da assistência técnica estão bem. Esse caso, na rua Albano Schmidt, não foi isolado. A região tem vivido uma onda de assaltos e furtos. No começo de maio, esta loja foi alvo de três criminosos. Eles são flagrados, quebrando a porta de vidro e levando diversas peças de roupas. Na sequência, entram em um carro e fogem. O empresário acionou a polícia militar, que prendeu um suspeito do crime. Um local usado para guardar materiais furtados foi encontrado. Lá estavam objetos como calçados, bolsas, roupas e até pneus. Em abril, outro comércio foi furtado. Um grupo de ladrões usou ferramentas para arrombar a grade. Roupas femininas e calçados foram levados. Um tapume foi colocado na fachada da loja após o crime. Até agora, ninguém foi preso. E não é só o prejuízo financeiro, não é só isso. Porque isso daí ele trabalha, recupera. O problema mais grave é o prejuízo que a pessoa sofre dentro dela. É o prejuízo emocional, o prejuízo moral, sabe? É a afetação psicológica, o medo de trabalhar, o medo de chegar no local e de repente ser assaltado de novo. O medo de andar na rua, medo de morrer, medo de apanhar, medo de sofrer agressões, medo de diversas outras coisas que afetam a vida da pessoa. Muitas vezes, esse tipo de situação, ele causa danos irreparáveis. Já entrevistei pessoas que depois de ter sido assaltado, nunca mais quis saber ir trabalhar, nunca mais quis saber de sair de casa. De medo, pânico, gente que desenvolveu síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, sabe? Isso é muito grave. Quem é que repara esse tipo de dano? A pessoa tem que gastar dinheiro para contratar um advogado, depois de identificado o criminoso, né? Que aí o Estado é que pune o criminoso. Mas a pessoa, para ter o direito dela a valer, ela tem que recorrer contra o criminoso depois. Aí é uma outra esfera jurídica, sabe? Pô, vou te falar, é lamentável isso aí. É lamentável, sujeito grande, aliás, eram dois. Vai trabalhar, sabe? Usa essa habilidade que vocês têm de ficar maquinando como vai agir para o mal, para fazer uma coisa de benefício para a vida de vocês. Vai trabalhar, vai sustentar a família com dinheiro honesto, sabe? Deixa de vagabundagem, pô.